Quando órgãos da imprensa anunciaram E o divórcio no país foi aprovado Houve protestos e aplausos entre o povo E os comentários eram tão desencontrados Para os casais infelizes que não se amam O divórcio pode ser a solução Mas para nós que nos amamos mutuamente Prevalece sempre a lei do coração O juramento que fizemos no altar Naquela hora que trocamos as alianças Aquele beijo e a marcha nupcial Ainda revivei nossa lendança Recordações e o tempo não apada A lei divina do amor é muito clara Nossa união durará por toda a vida Somos felizes, só a morte nos separa Se o divórcio é pra bem ter muita gente Eu não discuto e não ergo a minha voz Porém querida você sabe como eu Que a nova lei não foi feita para nós Além do amor e minha voz Então eu lig�am de тобой Que a nova lei não foi feita para nós Até a anos